O Colégio Objetivo promove mais uma revisão para o vestibular da FACID. A escola é uma das pioneiras nesse segmento do Piauí. Serão 7 horas de conteúdo específico para quem participa do certame nesse domingo 22 de maio. É muito bom fazer parte dessa escola e também acho que é muito importante revisar o conteúdo uns dias antes da prova. São as melhores, os professores são excelentes e vai servir para a gente recapitular os conteúdos e focado mesmo para hoje domingo. Eu espero que seja uma opção na revisão, porque a equipe de professores do Objetivo é a melhor possível, porque eu faço parte do Objetivo e eu sei que vai me ajudar muito nessa prova. E eu espero que essa revisão, como as anteriores, ajude-nos a relembrar alguns assuntos que talvez a gente possa ter esquecido antes da prova, para que possa ajudar na hora. Todo ano a gente promove, eu não chamo de revisão, eu chamo de previsão, porque o nosso trabalho é voltado, direcionado para a FAPERP, aquela que elabora a prova da FACID. Então o aluno, além de estar sabendo os conteúdos abordados pela prova, o aluno por osmose, o aluno fica sabendo da linguagem, para ele poder somar o suficiente para alcançar o grande sonho dele de fazer então o curso de medicina. Maravilhosa, porque a gente teve a oportunidade de revisar tudo o que a gente viu nesses quatro meses. Não é a primeira vez que eu venho para a revisão, e de todas as vezes essa foi muito bem elaborada. Essa é uma revisão muito boa, eu gostei especificamente das aulas de português e literatura. Eles vêm com toda uma expectativa nas revisões, e sabem que nas revisões vão ter as questões que vão ser abordadas nas provas. Porque no objetivo nós temos as melhores revisões. E essa foi mais uma revisão do Colégio Objetivo para o vestibular da FACID. Vamos lá, galera!